Claudio Pina Não aguento mais com essa solidão Sinto um vazio aqui no meu colchão As nossas brigas por motivos banais Só conto as horas pra voltar pra mim Eu sei que você não ligou O teu orgulho nos afastou Meu bem, vamos recuperar esse amor Ficamos dias sem nos falar E ninguém dá o braço a torcer Meu bem, num fundo sabe só todo o teu E quando a gente briga digo na tua cara que já não quero nada Fico com raiva mas choro por dentro Te juro não consigo ficar sem teu carinho Vamos nos reconciliar Já não quero mais brigar Amor Eu sei que você não ligou O teu orgulho nos afastou Meu bem, vamos recuperar esse amor Ficamos dias sem nos falar E ninguém dá o braço a torcer Meu bem, num fundo sabe só todo o teu Eu sei que você não ligou O teu orgulho nos afastou O teu orgulho nos afastou O teu orgulho nos afastou Meu bem, vamos recuperar esse amor Ficamos dias sem nos falar E ninguém dá o braço a torcer Meu bem, num fundo sabe só todo o teu Tchau